Bons preços para o trigo, como é que está a posição do trigo para os brasileiros? Assunto, desta vez, para Marcelo Debaco, da Debaco Corretora. Marcelinha, é com você. Aí, pessoal, nossa tela broadcast no dia de hoje, após o feriado americano. Nós temos o câmbio ali, olhando bem de perto, para ninguém se enganar. Nesse momento, R$ 5,15,45 e as cotações soja, milho e trigo nas altas. E o câmbio é a oficina do capeta, como a gente tinha falado esses dias. Desculpa a brincadeira, alguém que se ofenda. Mas, realmente, o câmbio tem feito essa gangorra. Apesar disso, olhando os preços do trigo de março até agora, ele teve uma alta em relação ao preço em dólares. Então, o preço em dólares do trigo naquela época e o preço em dólares do trigo no mercado interno hoje é maior, quase 14%. Então, isso corrobora com a ideia de que o mercado interno trabalha invertido em relação ao mercado internacional, uma vez que aqui a demanda existe, fraca, é verdade, mas com menos oferta de trigo argentino, trigo importado, o preço do mercado interno fica valorizado. Também a ração beliscou bastante esse mercado, levando uma boa parcela dos estoques. Fique conosco, forte abraço. Tá certo, Marcelo? Fique conosco e vamos em frente. Olha aqui.